Na rua de uma igreja adventista em Riga, Letônia, os pedestres frequentemente param em uma casinha de livros no caminho. Esta casinha contém vários livros de graça. Armas, que já foi pastor nessa igreja e está aposentada agora, garante que o estoque permanece cheio para os residentes locais aproveitarem. Cerca de um terço da população da Letônia mora aqui na capital. O centro histórico é um patrimônio mundial da Unesco, conhecido por sua arquitetura. Em Riga, os adventistas não temem tentar abordagens criativas para a missão, como a casinha de livros. Valdiz é um membro da igreja que usa sua loja de produtos naturais como local de conexão com a comunidade. Nosso objetivo para Dabastatia, esse é o nome do nosso negócio, é algo como estação natureza. É ser uma ponte entre a rua e a igreja. Atualmente é muito difícil, neste país secular, ir às ruas e convidar as pessoas para eventos religiosos. Mas se tiver conexão com os clientes e se confiarem um pouco em você, então eles darão mais atenção e eles saberão que você é um cristão e deseja levá-los para a igreja. Eles veem que você deseja o melhor para eles, para a saúde deles. Todos os anos, essa loja participa de um grande festival vegano em Riga. Vi como Deus usa a loja para aproximar as pessoas da igreja. No último festival, por exemplo, eu disse que nosso negócio, nossa loja, junto com a igreja adventista, iria realizar um evento. A igreja adventista iria oferecer o local e nossa loja iria organizar o seminário. E conseguimos muitos contatos. Uma vez que as pessoas entram em contato, elas são convidadas a entrarem em um pequeno grupo. Isso auxilia no crescimento da igreja. Acho que pequenos grupos devem fazer mais do que reuniões nas casas. Acredito que precisamos de grandes reuniões para adoração, além das pequenas reuniões nos lares, onde as pessoas podem dialogar melhor com relações mais próximas. O casamento de Zene estava ruim. Ela e o marido decidiram se separarem. Ela se sentia sufocada. Então, Zene procurou na internet uma igreja em Riga e encontrou a igreja adventista. Logo, os membros a incentivaram a entrar em um pequeno grupo. A primeira vez que ela participou, ela se sentou em uma mesa com estranhos, mas se sentiu tão amada que logo lhes contou o seu problema e eles se ofereceram para orar por ela. Com o tempo, ela começou a entender melhor o seu marido e ver boas qualidades nele. Este grupo ajudou Zene na jornada em direção ao perdão. Após muitas orações e estudo bíblico, Zene foi batizada. Agora, a família dela está unida novamente. Graças aos métodos criativos dos adventistas, outras pessoas encontraram amor e cura nesses pequenos grupos. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá criar um novo Centro Urbano de Influência para trabalhar junto com a loja de produtos naturais em Riga. Eu sonho, por exemplo, em ter um local onde possamos combinar, talvez, uma pequena loja, uma pequena padaria, um pequeno local com livros e sofás, com um bom ambiente. E também alguns anúncios de nossos seminários e eventos de saúde. Assim, seria bem mais fácil juntar pessoas para esses eventos. Ore por esse Centro Urbano de Influência na Letônia. E obrigado por apoiar essa doação especial. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?